Macilene é apaixonado pelo centro de Goiânia, onde mora há 48 anos. O bairro já viu dias melhores e ele tem saudade da época em que a população andava tranquila, curtindo a noite em avenidas como a Goiás e a Anhanguera. Eu tenho saudade daquela época em que tudo funcionava direitinho aqui por perto. A prefeitura dava mais atenção, as lojas da avenida Anhanguera tinham suas vitrines iluminárias e abertas até às 22 horas. Arthur mora no bairro há apenas 5 anos, mas o caso de amor com o centro é antigo, já que passou grande parte da infância por aqui, na casa dos avós. Era um setor de família, meus avós passeavam com os netos, iam para a avenida Goiás, tinham cinemas. Os dois fazem parte de um grupo de moradores e comerciantes chamado SOS Centro. A prefeitura tem projetos para dar cara nova ao bairro. Um deles é padronizar as fachadas das lojas e tornar o ambiente mais atraente. Em contrapartida, vai oferecer isenção de impostos aos donos de lojas. Um deles é a questão da não cobrança de até dois anos do IPTU. Para poder então se adequar. Exatamente, como estímulo para essa adequação. O horário de funcionamento do comércio deve ser estendido. A gente já está mudando dentro do novo plano diretor, a questão do horário de funcionamento. E também a criação de arranjos produtivos locais no centro, no caso do centro bastante voltado para o setor de gastronomia, porque vai atrair o cidadão durante a noite e também aos finais de semana. Arthur e Macilene esperam ver logo essas mudanças. Eu acho que não só para nós moradores e comerciantes aqui do centro, mas seria um presente para o governo, porque aqui é um cartão de visita do estado. Eu não pretendo mudar daqui não, a não ser que seja lá para o lugar onde ninguém quer ir.